Olá meu amigo, olá minha amiga, estamos chegando na sua casa com mais um contraponto. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pelo seu carinho. Com os trabalhos do amigo Marcelo Rosa, daremos início a mais um debate com os nossos convidados. E o contraponto de hoje recebe Danilo Rodrigues, gestor público, o jornalista Arlindo Júnior e o apresentador do programa Aloha da Teresópolis TV Canal 13, Zinho Pessene. Na realidade Zinho Pessene é o nome próprio dele, mas todos conhecem como Amauri, como Zinho, o homem das pranchas, dos skates, do surf, dos esportes radicais. Senhores, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado aí por vocês estarem aí abrindo um pouco da agenda para poder, né, discutir com a sociedade os assuntos que chamaram atenção no último, né, quer dizer, não no último final de semana, mas durante a semana que estamos aí vivendo. E não tem como não falar, né, de duas manifestações. Manifestação do dia sete de setembro e a manifestação do dia doze de setembro, né, atos, atos aí contra o presidente Bolsonaro, a mistura da direita, da esquerda, das rachadas, em frente, enfim, daqueles que são pró-Bolsonaro e aqueles que são contra o Bolsonaro. Manifestações do impeachment teve presenciais como Ciro Gomes, como o ex-ministro da Saúde, o Mandetta, o presidenciável Dória, também participação de alas da esquerda, sem a participação do Partido dos Trabalhadores, que também a quem acabou fazendo aí um protesto à parte. E aí eu começo esse contraponto de hoje com o amigo Arlindo Júnior, até porque hoje hoje se discute o seguinte, não, a manifestação do dia sete foi melhor do que dia doze, mas a do dia doze teve mais ênfase do que do dia sete. E acabou juntando, né, acabou sendo aí uma salada mista, Arlindo, até porque muitos que estavam também no dia sete não estavam lá por causa do Bolsonaro, não estavam lá por causa dos ministros, mas estavam lá unisclusivamente por ser o grito de liberdade do nosso Brasil. E como é que o amigo Arlindo Júnior, né, avalia aí essas duas manifestações, sete e doze de setembro? Meu amigo Demerval, Casamiro, obrigado aí pela oportunidade de participar do Contraponto. Quero aqui também deixar aqui um abraço ao Danilo Rodrigues, Alzinho, presente também nesse programa. E acho que é uma discussão muito interessante, até porque o Brasil vive um momento único, né, é um momento em que a gente precisa, na verdade, reavaliar toda a questão política no Brasil. Esses movimentos, na verdade, são movimentos importantes e reflexivos, a gente sabe que tem aí aqueles que são a favor, que estão aí do lado, né, ao lado do presidente, que na verdade já existe até uma, alguns adjetivos em relação a essas pessoas, né, a gente tem acompanhado isso de perto, certo? Porque, na verdade, eu não posso deixar de falar aqui, todo mundo tem o direito de se manifestar, a liberdade, né, de expressão, ela tá aí na Constituição, só que essas pessoas estão um pouco alienadas, né? E esse movimento pró-Bolsonaro, ele vem mostrando isso, né, a cada dia. Hoje mesmo, quando, na verdade, abri meu Facebook, eu tava lá sendo sabatinado por pessoas dizendo que eu preciso estudar ou que eu sou doente, porque, na verdade, faço algum comentário ou posto alguma coisa que seja contra o presidente da República. Então, assim, dentro dessa, desse movimento, a gente viu também aí uma manifestação muito importante do ministro, né, do Tribunal Superior Eleitoral, do Luiz Roberto, Barroso, né, Barroso. E, na verdade, ele foi muito enfático quando falou a respeito do que passa o Brasil hoje, né, e como ele vê essas atitudes, essas ações, né, do próprio presidente da República, né, quando chama ele, inclusive, de farsante. E chama também as pessoas que estão aliadas, né, que são ligadas ao presidente da República, ele também chama de fanáticos. Então, assim, eu acho que a gente tem que ponderar isso, né, o Brasil, na verdade, vive um momento extremamente delicado. A questão hoje desses movimentos são importantes? São. Mas é importante essa reflexão, né, é importante a gente refletir sobre o Brasil que nós queremos de verdade, não esse Brasil com discursos de ódio. Esse movimento que aconteceu dia 12, né, é um movimento também que mostra aí a grande possibilidade de se ter também uma terceira via, né, ano que vem é um ano de eleição, é um momento que o Brasil precisa realmente, né, refletir sobre isso. A gente viu na televisão, como você colocou aí, a participação de alguns políticos importantes nessa, nesse movimento contra, né, o Bolsonaro. E acredito muito, né, que o país, no ano que vem, vai realmente ter essa mudança, né, não que eu seja, eu tenho a minha opinião, sim, própria, né, eu sou realmente contra, né, a gestão que está aí no governo federal, mas a gente precisa fazer uma reavaliação, reavaliação de tudo que o Brasil vem passando hoje com essa crise, seja ela na saúde, seja ela na questão do emprego. Na verdade, são 14 milhões de pessoas hoje fora do mercado de trabalho, né, e a gente precisa rediscutir toda essa questão política que vem afetando muito, né, o povo brasileiro. Mais pra frente eu vou falar também sobre uma situação que chamou muito a atenção do povo brasileiro, que foi uma foto, inclusive, postada nas redes sociais, que mostra os manifestantes, as pessoas que são pró-Bolsonaro, passando realmente, né, caminhando com fotos, bandeiras, e um mendigo realmente ali do lado, né, largado, sem receber nenhuma atenção, sem... Se não me falha a memória, se não me falha a memória, essa foto, inclusive, foi na Avenida Paulista, né? Se eu não me engano, foi, eu não lembro exatamente o local, mas eu fiz até uma matéria, um artigo falando a respeito disso, da falta de sensibilidade das pessoas. É claro que isso é um episódio em relação, né, Há milhares de situações que estão acontecendo aí no Brasil, de pessoas que estão passando por esse momento de fome, de miséria, o Brasil vive essa questão da vulnerabilidade social, isso é fato, né, e eu não vejo o governo se preocupar com isso, diante até da inflação, da crise econômica instalada no Brasil. Agora quer fazer um super Bolsa Família, quer criar um super projeto um ano antes da eleição, pra quê? Pra amenizar toda essa situação? Então, realmente, o Brasil vive um caos político, administrativo, é um caos na gestão pública, e infelizmente, algumas pessoas não sabem, né, algumas não, muitas pessoas não sabem avaliar esse outro lado. E aí vem esse discurso de ódio, de ataque, que nos preocupa bastante, né, eu acho que o Brasil nunca viveu esse momento, em que por mais que você defenda a sua bandeira, a sua ideologia política, as pessoas te atacam a qualquer custo, né, e isso vem desse histórico político, né, do próprio presidente, que prega esse discurso, né, Jorge? Então, que nós possamos, na verdade, reavaliar tudo isso. E como eu falei, eu acredito muito que o Brasil vai passar por essa transformação política, assim como o Estado do Rio, mas através de uma terceira via, né, e que possamos realmente discutir isso, que o Brasil possa discutir, que os brasileiros possam abrir a mente e entender que o Brasil precisa crescer ainda mais, desenvolver ainda mais, né, Merval? Zinho Pessene, o homem que comanda o programa Aloha. Zinho, você, como empresário, você, né, além de você levar aí o entretenimento, não só para os jovens, mas para todos que curtem o nosso esporte, os nossos esportes, eu pergunto para você o seguinte, até porque você comanda hoje, né, você tem duas empresas na cidade de Teresópolis, uma que fica na famosa curva do Sabão, que é a Casa AZ, né, e a principal, né, empresa que fica na Avenida Rotariana, que é na entrada do município de Teresópolis, que também, né, é a Casa AZ. Porém, com públicos diferentes, né, porque quem frequenta a Rotariana não costuma frequentar a Curva do Sabão, e quem frequenta a Curva do Sabão costuma frequentar, às vezes, a Rotariana. Mas o que eu quero perguntar para você, o Pessene, ali na Avenida Rotariana, você acaba recebendo um universo de pessoas, não só a popular minhoca da terra, mas você recebe o turista, você recebe o desportista, você recebe empresários, você recebe curiosos. E aí, quando nós falamos do Brasilzinho, eu costumo dizer que o nosso Brasil começa na cidade de Tereza, Teresópolis. E o que que você escuta falar ali no seu metro quadradozinho, sobre 7 de setembro e 12 de setembro? Esse assunto foi pauta, né, na área gourmet do Zinho? Primeiramente, uma satisfação estar aqui, né, Demirão, com vocês. Um programa de repercussão, um programa sempre de entretenimento social, costumo dizer. Você sempre puxa aí as questões que estão em evidência, não só em Teresópolis, como no Estado do Brasil. Parabenizar aí o programa, perfeito, sempre sou fã. Um abraço pro Danilo, um abraço pro Arlindo Júnior, né, que eu sou Maurício Júnior, então aí, ó, já estamos aí em conexão. É verdade. É, Demirão e Marcelo, que tá lá no comando, como segue. Demirão, assim, pra iniciar nosso nosso bate-papo, eu penso o seguinte, hoje a gente vive um momento não só de esquerda e direita, né, estamos divididos não só em duas frentes, mas voltamos aos primórdios, né, em cinco, cinco vertentes. Eu tenho analisado isso, assim, humildemente falando. A gente tem a extrema-direita, a direita, o centro, a esquerda e a extrema-esquerda. Isso que eu tenho lido aí, claramente, em evidência. E é lógico que está em pauta aí, são duas frentes, né, esquerda e direita. Tá? Centro de setembro, como sempre, assim, hoje eu tô com a camisa do Brasil, né, da Coca-Cola ainda, da CBF, né, fazer uma propaganda aqui, quando era ainda a Coca-Cola. E fui questionado diversas vezes lá, inclusive, mais ou menos seis meses atrás, um ano atrás, quando começou toda essa batalha aí brasileira, né, pochazinho, você tá com essas bandeiras do Brasil aqui, cara, as pessoas vão achar que você é Bolsonaro. Isso da parte à esquerda, vamos dizer assim, né, vamos trabalhar com essas duas linhas. E a galera da direita vindo me exaltar, caracazinho, isso aí é bandeira do Brasil. Só que assim, queria ressaltar, né, muita gente de repente vai lembrar aí, em 2014, eu comecei esse movimento, né, criei um personagem chamado Zil, o torcedor do Brasil, né, com uma máscara verde, enfim, pra poder chamar a atenção, né, da CBF, diretamente falando, né, que era a Copa do Mundo, Brasil, o mundo esteve aqui em Terezópolis, passando ali na minha frente. Então, eu criei essa ideia, esse movimento aí de patriotismo, através do Zil, pra reivindicar, né, pra torcer, trazer um pouco de alegria para a nossa seleção, né, que ia passar aqui, ficou aqui durante um mês e meio, mas o cunho principal era realmente a velocidade na rotariana. Então, alertar, sim, ao Filipão, sim, ao Neymar, que, enfim, sim, a Globo, todo mundo que passou ali na frente, dá necessidade de um excesso de velocidade, necessidade de uma radar, quebra-mola, o que for, parte técnica, né, que pudesse colocar ali. Então, eu fui questionado, né, pô, você vive com essa bandeira do Brasil, então, assim, você concorda com o Bolsonaro? Então, eu já vim fazendo esse trabalho já há um tempo, né, de patriotismo, Demerval, uma coisa assim de, eu estou ali, quase 200 metros, assim, 150 metros acima da CBF, sabe, então, assim, é quase que um dever de teresopolitano de brasileiro de torcer para uma bandeira, que é a nossa. Muito difícil, né, cara, só pra explicar um pouquinho, a galera pensa, pô, você é Bolsonaro? Cara, você é Lula? Cara, é muito difícil responder isso hoje, né, creio que nós quatro aqui, cinco com o Marcelo, que está aí nos bastidores, e a extensão do seu programa e todos os telespectadores têm essa dificuldade. Você é obrigado a ter um lado. Então, isso é muito chato, isso não é democrático, primeiro, não é democrático, né, você ser obrigado a, ou até ser interpretado por alguma atitude que você teve, e você ser taxado como um lado ou outro lado, isso realmente é muito complicado. Mas lá, como você disse, eu atendo realmente todos os lados, né, Merval, e fico ali naquela bancada do mate, né, bancada do Aluja ali, escutando e tentando articular o lado do bem, né, Merval, o lado do bem. E é o que você faz aí no dia a dia, né, essa é a grande verdade, falta na realidade, nas pessoas, grande maioria, respeito. Danilo Rodrigues, você terá um minuto apenas para pensar, porque nós vamos ao nosso intervalo comercial, aí no retorno eu volto com a Nova Nova Iorque e Carioca para uns, né, e a Caribe para muitos outros, até porque o Danilo é lá da cidade de Angra dos Reis. Então, você que está nos acompanhando aí no Contraponto, não saia daí, já já estamos de volta com o Danilo Rodrigues. Pois é, estamos de volta com o Contraponto, hoje recebendo aí o gestor público Danilo Rodrigues, o empresário Zinho Pessene e o jornalista, né, Arlindo Júnior. Quer dizer, o Zinho é empresário e desportista, é bom ressaltar, né, o homem que leva aí energia positivas e leva um horizonte para essa criançada que, lamentavelmente, hoje só quer saber de computador. Danilo Rodrigues, se você estivesse lá em Brasília, talvez você estivesse lá no Planalto Central, né, na manifestação, mas você estava no Rio de Janeiro, quer dizer, você estava curtindo o seu lazer, aproveitou para descansar com a família. Mas 7 e 12 de setembro, Danilo, qual é a sua avaliação? Até porque você hoje, né, não mais reside em Brasília e sim, para alguns, a Nova Iorque, no estado do Rio de Janeiro e para muitos outros, né, o Caribe Brasileiro, que é a cidade de André do Geis, né. Qual é a sua avaliação, Danilo? 12, 7 e 7 de setembro. Primeiramente, bom dia a todos aí, meu amigo Danerval, meu amigozinho, prazer, Arlindo Júnior. Bom, eu, cara, na verdade, eu, 7 de setembro, por incrível que pareça, eu estava pedalando na Chapada dos Eadeiros ali no Goiás. Eu sou Relações Públicas, formei Relações Públicas e, né, Merval, eu estou, eu posso dizer que eu estou um pouco fora da curva com relação à política do Brasil hoje. Por que que eu estou te falando isso? Porque a televisão hoje, cara, ela, ela, ela tem um lado e isso preocupa a minha, a minha, a minha questão política, é, com medo de ser um efeito manada, porque o que você vê hoje é, é, como o Zinho falou, são dois lados opostos, é, ou você é A ou você é B, né. E com relação ao 7 de setembro, eu acho que a manifestação, ela é bem-vinda, é, só através das manifestações que a gente consegue fazer com que o povo vá às ruas, com que, é, os políticos enxerguem, né, que, que, na verdade, o país não está caminhando bem. E a gente vê que esse movimento tem sido crescente, a gente vê que, é, em alguns momentos o Brasil se, se, se mobilizou e algumas coisas, alguns avanços foram feitos. É, eu também creio que, assim, a política no nosso país, ela é muito nova, se a gente for comparar a outros países aí, que tem, poxa, mil anos aí de, de, de política, a gente ainda é uma criança. É, nossa democracia ainda carece muito de, de políticos e de pessoas que, de fato, venham fazer a administração, que venham ser gestores. E toda vez que a gente elege, é, salvadores da pátria, é, gera esse problema. Toda vez que você, às vezes, coloca a sua fé em alguém porque o país está, é, precisando, carecendo de algo, é, é um problema. É, por que que eu digo isso? É igual, é igual, é igual aqui na nossa, na minha cidade hoje, Angra dos Eis, há tempos atrás, a violência aqui estava absurda, absurda, né? O tráfico de drogas crescente e a gente estava sem esperança. Então, de repente, por exemplo, quando vem um delegado, um comandante do BOPE que coloca a ordem na casa, poxa, a gente vai vangloriar essa pessoa. Eu acho que o que estava acontecendo no país foi isso, as pessoas estavam desesperançadas e achavam que depositar a sua fé naquele, naquele, na atual conjuntura no Bolsonaro seria a salvação de todos os nossos problemas. Acontece que o país a gente precisa de gestão. Eu concordo que ele, ele foi feliz em alguns, algumas, algumas estratégias que ele colocou em pessoas como ministério, em ministros competentes hoje, que eu acho que é o que tem segurado o governo ainda. Mas, em relação ao 7 de setembro em si, eu acho que, cara, eu procuro não ir nesse efeito malado, a verdade é essa. Eu vou confessar para você que eu não assisto televisão, não vejo noticiário, porque o que você vê é muito tendencioso e eu não quero seguir a tendência. Eu acho que eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho o meu, o que eu acho, como todo presidenciado tem o seu ponto, o seu lado forte, o seu lado fraco. Eu acho que ele peca por não ouvir, ele peca por não saber que existe um time e saber que existem pessoas e que o erro, ele muitas vezes, ele é cometido por falta de uma certa humildade, sim, acho que eu vou dizer isso. E só que ele se esquece que nós estamos falando do Brasil, nós estamos falando de pessoas e não números. Então, assim, quando a gente trata essa questão pessoal do ser humano, a gente consegue enxergar que, a exemplo aí de pandemia, enfim, a gente não está tratando com apenas números, são pessoas e pessoas carecem de toda uma atenção. É isso. Meu amigozinho, pensando, e diante da fala aí do amigo Danilo Rodrigues, durante a semana eu recebi uma, porque hoje a internet acaba facilitando muito a comunicação, essa é a grande verdade, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, WordPress, WhatsApp, e isso acaba multiplicando as informações, muitas das vezes informações positivas e a maioria das vezes informações fakes. Essa é a grande verdade. Mas eu recebi uma postagem até de um telespectador nosso, que é o Marcio Matos, e na postagem dele ele me enviou um layout que dizia o seguinte, dizia, o pobre só não está passando mais fome, porque outro pobre está sempre ajudando. Essa é a verdadeira verdade. É o que está acontecendo hoje, Zinho, né? A gente sabe que, por mais que tenhamos aí um líder da nação dando mais valor às armas do que o arroz e o feijão, do que o botijão de gás, do que o combate à pandemia, enfim. Mas você acha, Zinho, que o pobre hoje ajuda mais o pobre do que aquele que, de fato, tem condições de ajudar ao pobre? Pô, é interessante nessa pergunta. Você, como sempre, colocando aquela lenha boa na fogueira, porque tem lenha ruim, né? Você é um cara que bota lenha boa. Cara, assim, você conhece meus projetos, e eu penso que isso é a pura verdade, mas a gente tem que ampliar, ampliar essa verdade em qual sentido? Os meus projetos, cara, eu viso o poder público no sentido de não apresentar um projeto para o poder público poder executá-lo. Olha que interessante isso. É lógico que no final dessa caminhada, a ideia, democraticamente falando, é sim o poder público ajudar a população. Mas os meus projetos têm como cunho desafogar o poder público. Quando você desafoga o poder público com seus projetos, cara, a tendência disso, creio eu, eu tenho experimentado isso há alguns anos, não estou bebendo ainda dessa água, mas assim, você chama atenção positivamente falando, né, Merval? É isso que acontece. Quando tem um pobre que ajuda outro pobre, isso é um problema, mas tem que ampliar essa visão. Porque se os grandes empresários ajudarem também os outros empresários, isso é uma cadeia, cara, eu acho que é uma, não é uma pirâmide, né, cara? Ele tem falado muito sobre pirâmide, está em evidência na nossa mídia aí. Mas é isso, eu creio que a gente tem que se ajudar, irmão. É isso que a gente faz, é isso que particularmente a Teresópolis TV faz por mim, né? Rasgando um pouquinho cedo aqui, mas é isso, acreditou no trabalho, um trabalho legal, né, de edição, de filmar, de faço com o mau amor, né? Isso é ajudar o próximo e pensar, né, primeiro mandamento, ajudar o próximo com a ti mesmo, né? Você querer que aquele que está ao seu lado, é também fruto do que você crê que seja bom. Então é isso que eu tenho feito, né, Merval? Eu tenho feito isso, afogar o poder público, para sim o poder público poder fazer em outras áreas que estão com maior necessidade. Eu penso muito nisso. E essa visão que você trouxe é pura verdade, cara, eu acho que é isso. E o nosso presidente, cara, infelizmente, né, eu vejo uma dualidade aí, eu vejo dois discursos claramente, tá? Ele tem um discurso de embate, que é o dane-se sobre o que manda, ele tem esse discurso. Mas nas entrelinhas, cara, eu acho que ele é bem mais leve, porque eu vejo algumas declarações dele assim, poxa, não, os caminhoneiros, por exemplo, né, eu vi uma live dele falando sobre isso. Pô, fala com nossos amigos lá, liberar, porque, pô, vamos deixar aqui para a gente negociar aqui em Brasília. Então, na minha opinião, são dois discursos A e B, né? Você tem um discurso altamente agressivo, né, no sentido da palavra, e um discurso de conversação, não, a gente tem que conversar com o Congresso, conversar, a gente vai conseguir aqui a melhor solução para o problema da gasolina, diretamente falando. Então, cara, mais ou menos essa é a minha visão. Maravilhazinho, PCN. Está registrado aqui na tela do Contraponto. Meus amigos Arlindo Júnior e Danilo Rodrigues, vocês vão pensando, porque também vocês vão falar sobre, né, a pobreza e a riqueza que hoje vivemos no nosso Brasil brasileiro, né? Justamente porque agora vamos seguir para o nosso intervalo comercial, não tem jeito, né? Se não tiver o comercial no final do mês, as coisas não funcionam, né? Lembrando que já com os anunciantes a crise não para de chegar, né? Esse mês tivemos aí o triste anúncio dos 17% do aumento da conta de luz. É, Danilo, se você não estava sabendo disso, Arlindo Júnior, Marcelo Rosa, que está aí atrás das câmeras, Izinho PCN, né? Se prepare, porque esse mês é só mais de 17%. E você que está em casa nos acompanhando também no Contraponto, é mais de 17% também. Na realidade, é 17,67% de aumento, tá certo? Muito bem, vamos ao intervalo comercial e já já estamos de volta. E estamos de volta com o nosso Contraponto e você que está em casa aí participando, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado aí pela sua audiência, tá certo? E vou direto ao jornalista Arlindo Júnior. Arlindo, nós sabemos que você, né, que hoje reside na região dos lagos, e aí tem aquele dito, né? Olha, região dos lagos só funciona no verão. Depois do verão, a crise na região dos lagos acaba sendo tamanha, né? Então, subentende-se que a economia na região dos lagos só funciona no período de verão. O que os moradores fazem no outono, primavera e inverno, né? Nós, de fato, não sabemos, até porque lá não vivemos. Mas essa questão aí, Arlindo, hoje é mais pobre ajudando o pobre? Com certeza, Demerval. Eu quero até aproveitar aqui a colocação do nosso nobre amigo do Danilo, né? Entendo a posição dele quando ele fala que prefere não assistir os noticiários, né? Por causa das informações que são divulgadas. Mas eu não posso deixar de falar aqui que a imprensa, ela cumpre o seu papel. Independente de qual emissora for, né? É o que a gente está fazendo aqui. É uma profunda discussão sobre os problemas que afetam o Brasil. Como eu falava anteriormente, mais de 14 milhões de brasileiros estão fora do mercado de trabalho. Isso aí, dados realmente do IBGE, né? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se não bastasse tudo o que a gente está passando hoje, né? Você falou aí sobre a conta de luz. Os preços dos alimentos, eles estão nas alturas. E eu falava a respeito disso, né? Nesse artigo que eu publiquei na semana passada. Uma pesquisa, Demerval, que foi realizada entre agosto e dezembro do ano passado, mostrou que 59,3% da população do Brasil vive à mercê da insegurança alimentar. Ou seja, parece que mais nada cabe no orçamento das famílias brasileiras. E a bem da verdade, Demerval, é que o brasileiro não tem o que comemorar no dia 7 de setembro. São milhões de famílias que estão aí na fila da sobrevivência e da dependência por um prato de comida. E aí vem o que você falou. Realmente vai procurar ajuda junto ao vizinho, junto ao amigo. Aqui na região dos lados não é diferente. Em Araruama, por exemplo, a gente viu aí uma série de campanhas para arrecadar alimentos, para montar cestas básicas. São centenas de famílias realmente passando por esse momento delicado, diante dessa pandemia, muitos fora do mercado de trabalho. A gente não pode esquecer de falar da Covid-19, que abalou realmente todo mundo, mas principalmente o Brasil. Se não bastassem todos os problemas enfrentados pelo país em relação às vacinas, a gente ainda tem que se deparar com essa situação grave da fome e da miséria, da vulnerabilidade social. Então, eu faço uma pergunta. Que país é esse independente? Que país é esse que, na verdade, roubou o direito do brasileiro de viver com dignidade? Que país independente é esse que prega o discurso de ódio e censura também o que os outros pensam? A liberdade de expressão daqueles que se movimentam contra, ou que se manifestam contra um governo que deixem milhões de brasileiros à mercê da pobreza, da miséria, como eu falei, da vulnerabilidade social. Danilo, que país é esse, Danilo? Que país é esse? Lembrei daquela música, né? Amigo Arlindo, até fazendo uma tréplica aí, eu não assisto TV, eu prefiro ler alguns noticiários que me trazem mais credibilidade. Essa é a verdade. Então, nós estamos aqui como comunicadores, e isso é importante a gente ter o nosso ponto de vista. E é por isso que eu fiz esse esboço de que eu não procuro ver a mídia televisiva. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que o que falta no nosso Brasil é amor, cara. O que está faltando é compreensão. O que está faltando é olhar para o lado, olhar para o outro. E o brasileiro, ele tem por si só, na nossa natureza, a gente tem esse senso de caridade, esse senso de ajudar o próximo. e quando você vê que o pobre, ele está ajudando o pobre, é porque vem disso mesmo. E, na verdade, eu falo que isso vem de birço. Sabe por quê? Porque a gente, quando... Diversas vezes a gente vê isso na mídia, em alguns relatos sociais, hoje no YouTube, você vê um mendigo na rua, e se esse mendigo na rua vê outra pessoa com fome, ele vai lá, pega o que ele tem, vai lá e dá para aquela outra pessoa, e você vê o rico passando e desfaz disso. Então, isso eu acho que é uma questão não só do Brasil, isso é uma questão mundial. As pessoas, elas estão, de fato, não preocupadas com pessoas, estão preocupadas com a sua vida, com o seu metro quadrado. E eu acho que o que nós temos que fazer, a verdade é o que nós precisamos fazer. Não adianta também eu ficar só apontando o dedo e falar, poxa, eu tenho que... Nossa, o Brasil, nosso país, sabe? Eu tenho que me levantar, eu também tenho que atuar. O que eu posso fazer com o meu próximo? O que eu posso ajudar na minha comunidade? O que eu posso fazer eu como cidadão? O que eu posso fazer isso politicamente falando? Que as pessoas se esquecem que política não é só dia 7 de outubro, não é só no dia de eleição. Nós temos que participar, sim. Política a gente faz dentro de casa, a gente faz na igreja, a gente faz no trabalho. E a gente tem que fazer parte, sim. Porque se nós, que somos cidadãos de bem, não participarmos, não entrarmos, não discutirmos, não fazermos política, esses que estão aí, a banda podre que a gente costuma dizer, é o que tem perpetuado aí durante muito tempo. Eu acho que nós precisamos, sim, olhar, ter um olhar com mais carinho. E aí eu falo o seguinte, que eu acho que, nesse aspecto, as mulheres estão dando um banho nos homens. A mulher tem esse olhar um pouco mais sensível. E eu acho que a gente precisa, sim, também, incluir mais as mulheres nesse quadro. Eu fico muito feliz quando vejo mulheres discutindo política, as mulheres se levantando, porque mulher, como a nossa própria amiga Eliane, costuma dizer, mulher não é coisa. mulher tem um lugar expressivo. E hoje, acho que elas já são até a maioria. Então, é isso. Acho que a gente precisa de olhar para o mais próximo. E não adianta só apontar o dedo e falar que são os políticos. Nós temos que fazer a nossa parte. É isso. Arlindo, o vou fazer, através da fala do Danilo, acabou me chamando a atenção, e aí eu vou perguntar para você e para o Zinho, o Arlindo falou em sensibilidade, ele falou em amor, ele falou em harmonia. Será que esses três pilares, amor, sensibilidade e harmonia, está faltando hoje Zinho Pessene? E aí, depois eu quero que o Arlindo me responda. Por quê? Eu vou pegar esse gancho aí na fala do amigo Danilo Rodrigues. Pelo seguinte, porque durante a semana, semana essa que se passou, nós tivemos na Casa Legislativa da cidade de Teresópolis, um vereador chamado Amós Laurindo, do DEM. Ao mesmo tempo que ele fazia homenagem, ou melhor, fazia suas homenagens ao pastor Osnir Maia e ao pastor Jean Carlos, dois membros da comunidade cristã teresopolitana, o vereador acabou provocando uma indignação à comunidade LGBTQIA+. comunidade essa que inclusive já fez o seu manifesto frente à Casa Legislativa. O vereador, no seu discurso de homenagem aos religiosos, diga-lhes passagem, o vereador que também é religioso, o vereador destacou que ambos exercem um papel fundamental na sociedade que vai muito além dos quatro, das quatro paredes de uma igreja, que vai muito além do púlpito, mas também é o papel do dia a dia da sociedade em resgatar vidas do homossexualismo. Zinho, você acha que falta coerência e discernimento por parte de alguns parlamentares? Todavia, sempre, porque é aquilo, a galera quer levantar sempre a bandeira. Então, o cara quando se desfondiliza, está lá na Câmara, está no Planalto, está na Casa do Povo, ele tem que realmente falar, tem uma linguagem, não é uma linguagem única, né, Demerval? Porque isso é quase que impossível. Mas ter uma atenção redobrada no seu discurso, né? Porque, como diz o ditado popular, política, religião, não se discute, pelo contrário, se discute sim, mas numa forma mais ampla. Não adianta você exaltar um e tentar exaltar o outro com comentário e desatar. Então, é muito complicado, né, cara? É muito complicado isso, você tem que ter cuidado com o que fala. Entendeu? Então, assim, eu acho que essas três foi o que você falou, né, o amor, que o nosso amigo falou. sensibilidade, sensibilidade e harmonia. Sensibilidade e harmonia. Cara, olha só, isso é a junção da perfeição, né? Se você tiver pelo menos de 100%, 10% de cada uma dessas três palavras, enfim, fundamentais para a nossa sociedade acontecer, meu irmão, tudo acontece. Então, 10% de 100%. A galera não quer colocar nem 1% de sensibilidade. A galera não quer colocar nem 1% de nada. Então, assim, mas 100% no que acredita. Então, se confunde um pouco a personalidade, eu tenho personalidade, eu falo sobre o que eu acredito. Sim, mas, cara, e aquele que está ao seu lado, que é o seu próximo, que tem uma visão um pouco diferente da sua, mas também fala sobre sensibilidade. Então, assim, é complicado, né? Você levantar essa discussão de religião, por exemplo, no meio, você tem que resgatar. Então, assim, é uma doença, né? Então, você tem esse problema que teve há anos atrás, você vai curar o homossexualismo com remédio, só que um remédio para a alma. Piorou a situação, né, cara? Se fosse um remédio, se fosse um fármaco, tudo bem, o pessoal vai, foi identificado como uma doença, cria-se um fármaco, cria-se uma vacina, para isso. E aí, quem quiser se livrar de uma doença, tomaria. Agora, você falar sobre uma doença da alma que vai curar com a sensibilidade do seu discurso ou, então, da sua pregação em cima de um púlpito, complica, né? Essa é a minha opinião em relação a isso aí. Muito bem. Então, daqui a pouco, Arlindo Júnior e também Danilo Rodrigues estarão aí me respondendo e falando, né, o que vocês acham da declaração do vereador Arlindo, quer dizer, já ia xingar o Arlindo, né, do vereador Laurindo, tá certo? Já, já, depois aí do intervalo comercial. Você que está em casa, quer saber da opinião do Danilo? Quer saber da opinião do Arlindo Júnior? Então, não saia daí. Já, já, do nosso contraponto e daqui a pouco os nossos convidados também deixarão aqui a sua nota zero e a sua nota dez da semana, tá certo? E nesse momento, né, eu convoco aí o amigo Arlindo Júnior. Arlindo, mais uma vez a cidade de Teresópolis é manchete negativa no estado do Rio de Janeiro. O caso, inclusive, foi parar na Assembleia Legislativa quando, então, a bancada dos direitos humanos, né, hoje estuda de que forma punir o vereador Teresopolitano Amóis Laurindo. Temer, vai ouvir essa matéria, inclusive, na TV, repercutiu bastante, né, eu confesso a você que é repugnante ouvir esse tipo de discurso, da mais partindo de um vereador, né, de um político. Eu ouvi atentamente o que o Danilo colocou, né, essa questão da sensibilidade, do amor ao próximo, né, eu acho que, eu tenho certeza que isso falta muito hoje no nosso, principalmente no nosso país, né, esse discurso de ódio que eu falei anteriormente no início da minha fala contribui muito pra isso. Eu acho, eu acredito que todo esse, todo esse posicionamento, toda essa, essa guerra política que tem hoje no nosso país, esse discurso de ódio que o próprio presidente da República, né, ele prega todos os dias, tem gerado ainda mais esse tipo de comportamento, né, até mesmo em alguns, em políticos, né, que caminham junto com ele ou que defendem essa bandeira do próprio presidente, né, Bolsonaro. A gente precisa, na verdade, fazer essa profunda reflexão, que eu venho falando desde o início, né, do nosso, do programa, sobre o mínimo de respeito que o cidadão brasileiro merece dos seus governantes. às vezes as pessoas confundem as coisas, né, entra aí no mérito da religião, entra num questionamento bastante preocupante, até mesmo em relação, né, ao homossexualismo, isso que foi colocado, inclusive, pelo vereador, eu acredito que as autoridades competentes precisam agir, sim, né, pode ser um fato isolado, mas realmente, isso gera uma polêmica muito grande, né, isso afeta realmente diretamente as pessoas, afeta principalmente os próprios homossexuais, né, que escutam, que estão ali acompanhando de perto tudo isso, não se tem realmente um pingo de amor pelo cidadão, pelo brasileiro, e acho que a pandemia, eu confesso que a gente tem discutido muito isso no dia a dia, a pandemia veio para mostrar isso, né, a necessidade realmente do amor ao próximo, concordo com o Danilo, quando ele fala da falta de amor que existe hoje, né, eu coloco isso todos os dias, quando eu converso com as pessoas, eu que saio, né, de uma COVID muito recente, de uma situação muito grave, e que faz você refletir sobre o dia a dia, sobre a sua vida, e como você deve agir em relação ao outro, então, eu acho que tem que se posicionar antes, né, tem que se colocar sempre no lugar do outro, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer um discurso como esse que o vereador fez, eu acho que está na hora, Demir, falta a gente resgatar, e a gente precisa resgatar isso junto, né, todos nós juntos, o orgulho realmente de ser cidadão, de ser brasileiro, de ser verdadeiramente patriota, falta muito isso, sabe, então, assim, essa é a minha opinião, eu creio muito que as autoridades, né, vão agir, vão tomar as devidas providências em relação a essa fala, né, essa fala do próprio vereador, e que isso, que as decisões que forem tomadas, que elas sirvam de exemplo, né, para que outras pessoas, outras autoridades, não ajam dessa forma, né, e que não utilizem de uma tribuna, só porque é uma autoridade, para falar qualquer tipo de besteira, até mesmo em relação, a esse público, a essa, aos homossexuais, ao público LGBT, né, eu, na verdade, acho esse tipo de comportamento, de fala, é bastante preocupante nos dias que a gente vive hoje, né, e, como eu falei no início, tem um porquê, né, tem pessoas realmente, tem políticos, o nosso próprio presidente é um exemplo disso, né, ele criou isso, ele criou esse discurso, né, de ódio, ele criou esse discurso, até mesmo contra os homossexuais, e é isso que as pessoas costumam replicar, achando que isso é natural. Maravilha, Arlindo Júnior. Meu amigo Danilo Rodrigues, né, a cidade, mais uma vez, é, né, conforme eu falei para o Arlindo, ela segue aí de forma negativa nas manchetes da nossa imprensa, né, pela falta de sensibilidade, pela falta de amor, pela falta de harmonia, pela falta de respeito por parte do parlamentar que foi eleito pelo partido do DEM, o senhor Amóis, Laurindo, né, e aí, é, essa fala negativa dele realmente faltou aí, eu não sei o que faltou na cachola do vereador, mas qual é a sua opinião sobre essa questão, Danilo? Bom, é, na verdade eu vou até pegar a fala, seguindo aí o exemplo do, do Arlindo, Arlindo, quando a gente fala, cara, de amor, na verdade eu lembro de uma, de uma passagem que fala o seguinte, que é, é muito fácil falar de amor, a palavra amor, todo mundo fala que ama, é, todo mundo diz que ama a Deus, mas difícil andar com ele, cara, porque você, para andar, você vai ter que colocar em prática, e, e a fé sem obra, ela é morta, então o que que eu vejo, sabe o que que é? é, é, esse ato, desse, desse vereador aí, é, nada mais é do que aquela passagem, não sei se vocês lembram lá, da prostituta que estava no chão, e os, um monte de gente pegando pedra, para, para pedra jala, porque ela, enfim, havia cometido um delito qualquer, e, e Jesus chega ali naquele ato, e fala assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, então, poxa, vamos parar com esse, farisaísmo, de igreja, de que achar que, porque, é, eu sou representante de Deus, ninguém é representante de Deus, tá, Deus, Deus, ele mora no, no coração daqueles que o amam, que, e que tem agido em fé, essa é a verdade, e eu acho que, esse discurso, nada mais é do que, fé sem obras, não adianta você só falar, não adianta só você dizer que amam, você tem que ir lá e praticar, até porque eu falo mesmo que, como cristão, eu falo que se Jesus estivesse hoje no nosso meio, ele não estaria que, ele não estaria dentro das igrejas, ele estaria andando com as prostitutas, ele estaria no centro da rua cuidando dos mendigos, e é isso, e o que falta é essa, sabe, essa sensibilidade, né, de você parar com a hipocrisia, de dizer, só apenas apontar o dedo, irmão, para com isso, acho que a gente tem que amar, eu digo sempre, nós não devemos, talvez, amar o pecado, mas eu não posso deixar de amar um pecador, então, isso não define, quem é certo ou quem é errado, até porque, quem sou eu para julgar alguém, então, eu acho ainda mais como ele, como uma figura pública, como um político, subir numa tribuna, ele não está subindo na igreja dele, ele não está no corpo dele, ele está numa tribuna, falando para pessoas que o elegeram, então, ele como uma figura pública e política, sim, ele tem que tomar ciência, ele tem que ter respeito, e prezar pelo que ele fala, porque, na verdade, ele não é um governante de uma classe, ele governa para uma cidade, e dentro dessa cidade, você tem, você tem branco, você tem negro, você tem homem, você tem mulher, você tem LGBT, você tem, enfim, você não é líder de um grupo, até porque, não é só porque o grupo que te elegeu, é o grupo que você trabalha para ele, você trabalha com a cidade, acho que essa que é a figura de um vereador, é trabalhar para a cidade, em prol da cidade, e quem está na cidade? São pessoas, pessoas de todo gênero, de todo tipo, então, eu acho que é isso, acho que falta um pouquinho de, sabe, desse amor, do amor verdadeiro, entendeu, de pagar preço, e deixar de ficar olhando para os outros, só, enfim, se utilizar da, 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 da categoria, ou se utilizar de um, de uma, enfim, de uma, como se fosse uma carteirinha, cara, enfim, ninguém utiliza disso, até porque é tudo é passageiro, ele não é vereador, ele está vereador, é isso. Perfeitamente, Danilo, olha, eu sei que não é a minha função, minha função aqui é, é, levar o, né, as perguntas, para que os nossos debatedores possam aí, é, debater com os nossos telespectadores, mas, é, nesse momento, eu não poderia deixar de, de, de também trazer aqui, o meu posicionamento, eu sei que não é o, o meu papel no Contraponto, mas, me chamou a atenção a palavra do, do, do Danilo, quando ele fala, fala, fé sem obra, né, e, vou falar diretamente, para o, a Mois Laurindo, a Mois, você está convidado, né, a participar do programa Contraponto, e, neste dia, né, convidarei outro amigo, para conduzir o Contraponto, e estarei aqui debatendo com você, porque, a Mois, falta na sua Bíblia, eu não sei se tem algum versículo, se tem algum, salmo, que fala sobre, corrupção, talvez, a Mois, você tem participado, da sua igreja, você tem conversado, com os seus pastores, mas, você tem feito política, de forma, seguindo a linha, da hipocrisia eleitoral, barganhando, junto ao governo municipal, obras, eleitoreiras, o senhor muito sabe, a Mois Laurindo, eu não sei se você tem coragem, de chegar no espelho da sua casa, e se perguntar, por que o senhor se filiou, no partido DEM, porque o senhor escolheu vários partidos, porque o senhor assinou uma ficha de filiação, em outra sigla partidária, e por que, na última hora, o senhor escolheu o partido DEM. Faço questão, também, a Mois Laurindo, de convidar um pastor, que não seja esses dois pastores, que o senhor congratulou, que participe, também, do nosso contraponto. Mas, se na sua Bíblia, Laurindo, não tem a palavra corrupção, que o senhor procure, no dicionário, está feito, aqui o desafio, para o senhor participar do contraponto, e debater com a sociedade, a sua demagogia. Um forte abraço, vereador, esperamos aí, o seu retorno, através aí, do senhor, ou da sua própria assessoria. Me desculpe aí, Danilo Rodrigues, me desculpe, Alindo Júnior, e me desculpe, Zinho Pessene, tá certo? Zinho, a sua nota 10, e a sua nota 0, para fecharmos aí, o contraponto de hoje. Bom, primeiro eu queria aqui, arriscar aqui uma, minha voz aqui, eu tenho um louvor, vários louvores, né, eu toco meu violão, e tem um blues que eu fiz, que acho que, fecha legal essa ideia, mais ou menos assim, ó, Jesus pregava a fé, sem a obra, não vale não, então faça, irmão, mostre para si mesmo, o que é capaz, ame ao próximo, sem querer mais, então diga, irmão, como é o seu coração. Então é um bluesinho ali que eu tenho, acho que fecha legal um pouquinho esse bate-papo que a gente teve, super saudável, enfim, minha nota 10, é para as pessoas do bem, para as pessoas da paz, sacou? A galera que surfa, é a galera que anda de skate, que é a minha praia, é o que eu quero trazer para Terê, o skate eu já trago, graças a Deus aí, tem os meus skates que eu fabrico, né, muita gente sabe, trago aí para a sociedade, ensino a molecada a andar de skate, e também quero levar o Teresopolitano para surfar, quero levar a molecada lá para o Rio, quero levar a molecada lá para a Praga dos Reis, tem altos pios de onda lá também que eu sei, tá bom? E a minha nota zero, como sempre, é a falta de compreensão, a falta de sensibilidade, a falta de amor, a falta de democracia, para fechar essa ideia. Obrigado, Aloha! Obrigadozinho, Aloha! Danilo Rodrigues, é só a nota 10, é só a nota zero. Vamos lá! Minha nota 10 eu dou para o povo brasileiro, cara, como aquele... O brasileiro não desiste nunca, nós somos uma nação abençoada, aqui a gente não tem terremota, a gente não tem furacão, a gente não tem nada, nós somos um país abençoado por isso, então, minha nota vai para o brasileiro, para o povo brasileiro que luta, que trabalha, que acredita, que não perde suas esperanças, e minha nota zero vai para os políticos, com falta de fé, e fé sem obras, porque é isso que falta. Amor e compreensão, olhar para o próximo, olhar para o lado, não ficar só nessa demagogia, como a gente tem visto, e nessa política de ódio, que isso não vai para lugar nenhum. Extremismo é sempre um problema, nunca você pode ser de mais, nem de menos, eu acho que a temperança é o fiel da balança, eu acho que nós temos que ter uma vida temperada, porque comida sem sal não tem graça, e comida também salgada, além de dar pressão alta, é ruim demais, a gente não consegue comer, então, é vida, é temperança, é vida temperada, é isso aí. Muito obrigado, meu amigo Danilo Rodrigues, Arlindo, vamos lá, sua nota zero, sua nota 10, porque o Marcelo Rosa já está me olhando de cara feia, por causa do tempo. Vamos lá, Daniel Val, minha nota zero vai para o presidente da República, Jair Bolsonaro, que, na verdade, está dificultando o combate a fake news através da sua medida provisória, você falava sobre fake news, sobre desinformação, então, minha nota zero vai para ele, apesar que o nosso procurador-geral da República, Augusto Aras, ontem, inclusive, pediu ao Supremo que suspenda essa medida provisória, apresentou as cinco ações nas quais os partidos políticos estão questionando essa medida do presidente da República. E a minha nota 10 vai para o patriota no Rio de Janeiro, aliás, o partido que faz a diferença realmente no nosso estado, a nossa presidente, Eliane Cunha, que, na verdade, saiu na frente e fez um simpósio de marketing político e comportamental na cidade de Teresópolis, reunindo as suas lideranças, é uma oportunidade que os líderes, esses líderes visionários que hoje integram o partido, é a oportunidade que eles têm de reciclagem, de aprendizado, de conhecimento, então, minha nota 10 vai para a executiva estadual do patriota, porque eu não vejo nenhum partido no estado do Rio de Janeiro fazendo esse tipo de trabalho. Maravilha, muito obrigado, eu, Arlindo Júnior, Darilo Rodrigues, Zizinho Pessene, e obrigado a você que está em casa nos acompanhando nesse contraponto. Semana que vem estaremos aqui de volta trazendo mais discussões para você avaliar e comungar ou não com a nossa equipe. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho